Exclusivo, uma cidade inteira vítima do descaso. Há quase três décadas, os moradores de Santo Amaro da Purificação, no interior da Bahia, buscam por justiça. São personagens reais de uma triste história de luta pela sobrevivência. Homens e mulheres que, em troca de trabalho, perderam o bem mais precioso, a saúde. As marcas estão pelo corpo. Hoje eu sou um cara, praticamente, que não tenho saúde nenhuma. E também na alma. O chumbo levou embora três filhos da senhora. Três filhos. Dona Isabel e seu Adailson são apenas duas das milhares de vítimas de uma tragédia que marca, até hoje, a cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. O dor da coluna, das pernas, aí atrofiou tudo. Foi atrofiando, né? Foi atrofiando. E hoje, para andar, a maior dificuldade de mim. Seu peixe teve que amputar a perna. Sangrava? Sangrava. A mão e o pé. A mão e o pé. Mas o que essas queixas têm a ver com esse lugar, que hoje está desocupado e abandonado? Quem passou por aqui, jamais vai esquecer. Você está condenado com esse negócio. Ou? A pagata cidade baiana convive, há muitos anos, com um desastre ambiental, que contaminou o solo e tirou a vida de muitos de seus habitantes. Ai, a mão é um bocadinho. Quem sobreviveu, vive doente. Hoje eu sinto muitas dores nas pernas. Parece que eu estou com cãibra 24 horas. Mas, afinal, o que acabou com a saúde dessas pessoas? E por que elas continuam a lutar pelo direito de viver a aposentadoria com dignidade? 30 anos de descaso. Há três décadas, os moradores de uma cidade no interior da Bahia convivem com um desastre ambiental que contaminou o solo, tirou a saúde e também a vida de muitos de seus habitantes. Mas, afinal, o que acabou com a saúde dessas pessoas e por que elas continuam a lutar pelo direito de viver da aposentadoria com dignidade? Cada passo do seu Edmundo é uma alfinetada nas costas. Dói a lombar, dói as articulações, as pernas. Ele sofre, há 20 anos, os efeitos de metais pesados do corpo e vive uma velhice sem saúde. O que o senhor sente? Dor mesmo, dor. Dor? É. Todo dia? Todo dia. Milhares de pessoas, como o seu Edmundo, foram contaminadas por metais como chumbo e cádimo, em Santo Amaro da Purificação, cidade baiana com pouco mais de 60 mil habitantes. Todos sofreram os efeitos das atividades de uma empresa metalúrgica que funcionou aqui, de 1960 a 1993. O excesso de chumbo pode levar a dores de cabeça, edema cerebral, convulsões e perda da memória. Além de afetar o intestino, causar lesões neurológicas e levar à morte precoce. Impotência, falta de força muscular, perda de memória, raciocínio, etc. Infelizmente, essas lesões são irreversíveis. O cádimo também provoca alterações neurológicas no cérebro. Muita dor, principalmente nos membros inferiores, incluído com alterações vasculares. Mas é importante lembrar que o cádimo, além dessa dor, ele é cancerígeno. Seu Adailson, conhecido como Pelé, teve os ossos e os músculos afetados. Fez cirurgias no joelho, melhorou, mas as manchas provocadas pelo cádimo no corpo dele não saem mais. Ela começou a aparecer agora, depois de 10 anos que eu trabalhava lá na fábrica. Não saia pro resto da vida. Quem é contaminado por chumbo não tem mais saúde. Hoje, com 60 anos, Pelé é representante das vítimas por contaminação no estado da Bahia, em uma associação que reúne cerca de 2 mil pessoas. Existem limites para a quantidade de chumbo no organismo humano. É de 40 microgramos por decilitro de sangue. Para o cádimo, o limite é zero. Quando eu fiz meu último exame demissional, que deu 80 miligramas de chumbo, 80 miligramas de chumbo e deu 18 de cádimo, eles seguraram o meu exame e não me deram cópia, porque eu estava em um nível altíssimo. Mais de 30 anos atrás, essa avenida aqui não era asfaltada, não era sequer pavimentada, então se usava a escória de chumbo... Você já vai entender por que isso aqui está na minha mão. A escória de chumbo, o resto da produção de chumbo, para ajudar a nivelar a passagem de pessoas, carroças e carros. O problema é que isso sedimentou e ficou. Vamos aproveitar essa obra que está acontecendo para mostrar para vocês isso aqui. Está vendo esse material cinza escuro aqui? Isso aqui é escória de chumbo. Está vendo? Isso aqui é material que ficou sedimentado aí no chão e acaba sendo exposto nas obras. Isso é material tóxico. Quer ver como é que tem mais? Tem outro buraco aberto ali na frente. Aqui, está vendo? Toda essa região mais escura aqui, que eu estou passando o cano, isso aqui é escória de chumbo. Está vendo? O mais impressionante, gente, é que essa tubulação que está aqui e está exposta por causa da obra, é tubulação de água potável. Água potável. Vocês acreditam nisso? Eteovino Bechara é químico e explica que não tem como descontaminar esse solo. Se você tem uma empresa, está certo? Que trabalhou, que processou chumbo, não é? E ela, necessariamente, ela contaminou o solo e as redondezas. E o chumbo, ele é um material inorgânico, ele é perene, ele vai ficar lá para o resto da vida. Entre os ex-funcionários, os dramas são muitos. José Iraildo, o seu peixe, teve que amputar uma perna há dois anos. O problema foi que começou no pé, que ela coçaria. O que saía, Zeca, é aquela água da cor do chumbo. Saiu do seu pé? Do meu pé. Dos dois dedos aqui dentro. Saiu assim. Aí foi engrossando o pé, engrossando, engrossando, engrossando. Teve que tirar a perna. Não teve jeito. Aos 73 anos, seu peixe agora vive numa casa cheia de limitações para uma pessoa com novas necessidades. Quando a pessoa se lembra que tinha as duas pernas dele, por causa de um trabalho ele ficou aleijado, é brincadeira, mano. Aqui ficava a polêmica fábrica que fazia os lingotes de chumbo. Ela teve várias razões sociais ao longo dos anos. Nomes. O que durou mais tempo foi Cobraque, Companhia Brasileira de Chumbo. E o último, Plumbo. Encerrou as atividades, parou de funcionar no dia 31 de dezembro de 1993. 27 anos depois, a vegetação toma conta de todo o terreno. Por isso, é difícil ver o prédio daqui de fora. Mas não foram só os trabalhadores que se expuseram ao material tóxico que se contaminaram. O que saía dessa chaminé de 90 metros de altura também intoxicou pessoas que nunca puseram os pés aqui dentro e os animais que viviam nas redondezas. Dona Isabel sempre morou em frente à fábrica. Quando soltava a fumaça aí, entrava pela casa dentro, aquela fumaça terrível, aquele mau cheiro. A dona de casa conta que o chumbo levou dela três filhos. A empresa já procurou vocês alguma vez? Nunca. Nunca. Nunca tomaram conhecimento de nada. A poeira de chumbo era fatal também para o gado. O animal ia beber a água que ficava contaminado. Os peixes. O rio ficava preto, tudo contaminado. E as frutas, como lembra a dona Ivanira, que ainda mora na rua da antiga fábrica. Tivemos que cortar o pé das frutas que tinha no quintal também. Quando a empresa fechou em 1993, 800 funcionários acionaram a Justiça do Trabalho. Dessas 800 foram feitos um acordo, praticamente um acordo coletivo, no mesmo momento, de cerca de 400 ações. Onde cada um dos trabalhadores teve uma indenização de 2.200 reais. Só que o advogado das vítimas conta que as outras 400 ações foram extintas por falta de provas ou falta de perícia. As 15 ações prosseguiram e chegaram ao final com sucesso para os trabalhadores, com valores que foram relativamente razoáveis. 200, 300, 400 mil e até uma de 700 mil. Seu Zeca foi um dos ex-funcionários que chegou a seguir com a ação. Ele conseguiu receber 100 mil reais de indenização no ano de 2016. Seu Zeca ficou 15 anos como mecânico na fábrica e segue com menos dinheiro, vários problemas de saúde e ainda com dificuldade, mancando. Assim como os outros colegas. Tem algum amigo do senhor que trabalhava com o senhor na Cobraca que não manca hoje? Ainda não vem nenhum. Todos mancam? Todos doentes. Hoje existe uma ação na área cível em andamento para tentar ressarcir as vítimas e as famílias com valores um pouco mais justos. Afinal, muitos nunca mais puderam trabalhar. A ação coletiva que nós patrocinamos em 2011. São cerca de 1.100 pessoas na ação que corre em Santa Amara. Além dos danos às pessoas, a agressão ambiental foi tão grande que levou o Ministério Público Estadual e Federal da Bahia a promover mais uma ação na época que a fábrica estava funcionando. Uma sentença já até saiu, mas até agora nada foi cumprido. Essa ação tem o objetivo de fazer com que o Estado, a União, faça um hospital de referência em Santa Amara e para que a empresa, a Plumbo, venha reparar o sítio do entorno. Sobre a construção do hospital, a União diz que está recorrendo. O Ministério Público Federal diz que o valor da multa de 10% será cobrado da Plumbo, com base no faturamento que a empresa teve entre 1989 e 1993. Os procuradores estão buscando documentos para isso. Esse dinheiro vai bancar a limpeza ambiental possível da cidade. Acontece que a empresa está fechada e, segundo os seus representantes, sem faturamento. A Plumbo incorporou a Cobrack em 1989 e teria mantido o mesmo CNPJ da empresa. A Cobrack fazia parte de uma empresa francesa que saiu do Brasil e não deixou representantes. E por isso, ela nem foi acionada. É difícil para os advogados a gente ficar atrás dessas empresas que mudam de razão social, mudam de sócios e são empresas que estão no exterior. Em nota, a empresa Plumbo diz que não causou o problema e pagou as indenizações trabalhistas que perdeu na justiça. E que não pagou quando os funcionários não conseguiram provar que ficaram doentes por causa do trabalho com chumbo. A Plumbo garante que todos eles recebiam o resultado dos exames. A companhia também informou que só foi saber da poluição atmosférica quando assumiu a Cobrack. E diz que vem tomando providências. Sobre a ação civil pública, a empresa está recorrendo. Para quem ainda vive a tragédia tão de perto, só resta não desistir. Enquanto a vida é esperança, né? Temos essa esperança ainda que se faça justiça. Mesmo que seja, somente para a gente cuidar um pouco da saúde que nós temos.